Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, primeiro rolê da Riva 500 hoje, bora pro vídeo E aí japonês, e os kits, como que tá? Promoção? Preço de custo galera, kit 190, 1.15 CRF É isso aí, kit 190 CRF galera, com comando, sem comando, com biela, sem biela, preso de custo, com camiseta É isso aí rapaziada Até o final de semana só hein, só que eu vou É isso aí, vai tá aqui na descrição, vai lá então, vamos pro vídeo aqui da moto rapaziada Tá aqui a moto do Riva Retífica, a famosa Riva 500, certo rapaziada? Olha aqui ó, o coisão chegou, achei que você não ia chegar mano, achei que você não ia vir não Ó, tô desde a 9h da manhã aqui ó, a galera tá brava já hein mano, que não solta o vídeo da moto andando mano Ó, acordei 6h da manhã pra gravar esse vídeo e você me enxerga agora? Acordei agora Ah, ô louco meu E aí Cauê, o que você tem pra falar da moto aí? Tem que andar no bagulho Tem que andar no bagulho? Tem que andar no bagulho Tá filé? Pode riscar fogo, só colocou pra fora só Não, ninguém andou, ninguém andou, só ligou só E aí, você que teve maior parte aí dos adaptamentos, você quer ser o primeiro? É o Cauê, o Cauê, o Cauê, por que essa curva tá roxa aqui ó, por que que tá roxa Cauê? Por que que tá roxa Cauê? Por que que tá roxa Cauê? Ué, vai por cima da moto, por cima da moto, vai Cauê, aí Cauê vai, aí vai na marra, vai vai, pode pá fi, pega seu capacete lá e pau Ô Cauê, por que que tá roxa essa curva aqui? É, ela quis Pô, dá pra funcionar um cilindro, dois cilindros na hora que quiser? Dá Então mostra pra galera isso daí como que é Olha aí rapaziada ó É que teve um, 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 um semi-alfabético Na hora que fazer a parte elétrica, ele pegou o aterramento pra um CDI, usou o fio do neutro, mano Daí na hora que você engata a primeira, apaga a luz do neutro e desliga o segundo CDI Não foi? Quem foi esse cara que fez isso? Foi eu mesmo Mostra pra galera então rapaziada ó Não é esse botãozinho Rapaziada, pra quem tá chegando agora, esse daqui é um motor de twister, dois cilindros ó Tem dois carburador, tudo filé, mostra aí, mostra aí Liga os dois Ó Dois cilindros ó Liga agora lá Aí um cilindro só Ó, um cilindro só rapaziada ó Liga Liga os dois cilindros, liga os dois Liga os dois Liga os dois pra galera ver Ó Ó, tá um cilindro, agora vai ligar os dois, quer ver ó Vai, liga os dois aí Olha que bagulho doido rapaziada ó Vai ligar o segundo cilindro ó Desliga Ha 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 Vou dar uma voltinha então, vai rapaziada, olha aí ó Primeiro rolê da Riva 500 Eita misera Tá fazendo barulho o bagulho mano É, rapaz, a moto aí ele mantinha boa hein Vai que saiu, tá fazendo barulho, mas o bagulho saiu firme, você viu neguinho É, mas saiu firme, saiu firme Rapaz Tá fazendo barulho japonês o bagulho Que barulho? Não sei, fez um barulho no motor mano Foi grrrr Grrrr Ô ninguém, quem comprou esse barulho pra nós lá mano? É, vai Ué Cauê, aconteceu? Começou a segurar ali hein Começou a segurar? Estranho hein mano Que que acha que deu? Tá fazendo barulho meio estranho hein Cauê Aqui ó, o pião ó Que que deve ser, será? Fechou no câmbio mano Ah, deu boa não hein Algum pior no câmbio mano Acho que quebrou algum rolamento aqui Será que zoou algum rolamento, não aguentou? Pode ser rolamento de breagem, não é não? Tá mexendo o câmbio, algum rolamento zoou Primeiro rolê do bagulho e... Deu ruim hein Vixe, mas a moto saiu que saiu Braba ali mano Nossa, o bagulho limpou ali que saiu hein O bagulho engrossou ali Nossa, o bagulho saiu que saiu, você viu o Neguinho que saiu? Estranho mano Mano, esses tiros aqui Ah é, é coisa do Neguinho Olha aí, vocês dão uns tiros aí né Neguinho Depois eu explico isso aí Pô louco mano É bolinha? Mexe no câmbio Neguinho Mexe no câmbio aí que eu ia pra ver se... Ah é é é câmbio mesmo É. É um bel no câmbio mano Estranho de embreagem mano É um dos dois Olha lá ó Acho que quebrou o câmbio Mas na verdade o câmbio é... o câmbio não tá... O câmbio é original dela né É Você quebrou a engrenagem? Ah, foi hein Parece hein mano Misericórdia Mas ela deu um bel no câmbio da moto mano Não sabe o que aconteceu, não Nossa, nem andei com o bagulho, mano Nossa, nem que nem você andou, né Eu falei que eu não queria ser o primeiro, hein Olha aqui Não falei por nada não Esquecendo os problemas da moto aqui Diz daí que depois vai arrumar, esse daí com certeza Mano, a moto ficou zera, mano Ficou, mano, a moto ficou top E a moto ficou forte, mano Que eu vi saindo ali o bagulho, o bagulho não ia limpar O barulho do GRS ali Falou alto, mano Cê é louco, o bagulho dá bom, mano Então, é bom que a gente abre esse motor Já vai ajudando nós já, porque Tem que ver o que aconteceu nesse câmbio, né, mano Que câmbio, que é? Será que é câmbio de Twister? Os pistões, os negócios tudo ali Nossa, desmontar, já vou meter pistãozão aqui já, hein Não, olha, vai A gente vai desmontar e vai montar mais forte Porque esse é o dilema, não é? Quebrou, monta mais forte, né Então, primeiro a gente tem que ver o que aconteceu, né, mano Não, mas quebrar não quebrou a moto, funciona normal, mano Só tá fazendo barulho no câmbio E neutra, faz barulho também, quebrou? É, eu peço Eu acho que... Mas a segunda tá murcha, mano E neutra também faz? Ó, tá engatado, ó Não, não tá nem desengatando Não, não desengata Tá desengatado Ah, não tá desengatando É rolamento isso aí, ó Nossa, mano, o que aconteceu, será, neguinho? Quebrou rolamento, algum rolamento, certeza Ah, já vamos arrancar esse motor do quadro, então, segunda-feira, mano Porque... Ainda bem que é fácil tirar, hein, já pensou? É, ainda bem que é fácil tirar esse motor do quadro Já vamos arrancar a segunda vez esse motor do quadro E já vai ver esse baú aí Vem com o Riva aqui Vem com o Riva aqui Que câmbio que tá aqui? É de Twister mesmo, será? Ou é CB300? Não, é a parte de baixo do Twister É, né, câmbio de Twister mesmo, né Normalzinho Tem até lá embaixo lá, viu Então, mas esse câmbio aqui já tava andando esse motor, né, mano Já É, deve ser um mal entendido do que aconteceu aí do... Da primária com a secundária, né Deve ser um mal entendido Uma não se engrenou com a outra Uma não se engrenou com a outra Ah, vamos ligar pro Riva aí e falar pra ele Pra Riva, deu o B.O. no câmbio a moto, mano Primeiro rolê da moto Deu o B.O. no câmbio, mano Nossa, que... Mas é copinho de ferro mesmo, hein Né? Nossa, os caras vão falar A moto gira com um pinho de ferro Os caras nem andam com a moto Mas não tem culpa Mano, não tem culpa Nós só fomos andar com a moto O que que nós fizemos aqui? Só colocou o carburador no escapamento É, o carburamento no escapamento Ih, colocou óleo, né, mano Que a moto veio sem óleo E aí, Cauê? Você tá triste? Você tá me zoando, não Você tá triste? Ô, vai aqui Você tá me zoando Que eu cheguei aqui A moto tava aqui fora já Eu fui andar e a moto quebrou Não, você é louco, né Colocou a moto pra fora pra andar mesmo Tá esperando você chegar Estranho, mano Ô, Cauê, não deu uma saudade De ter uma CB300, não? Não Não sei que tinha uma Não Deu? Deu não Deu não, né? Ixi, rapaziada O bagulho não sei o que aconteceu aqui não, mano Vamos ligar pro Riva, mano E falar pra ele Pra falar assim, ó Nós foi andar com a moto É sério mesmo? É, vai ter que ligar pra ele É verdade mesmo, né É sério não O bagulho deu um B1 mesmo aqui no câmbio, mano Vê se ele atende Liga aí Vê se ele atende Cadê o celular? Daí Ligar pro Riva? Agora? É, ao vivo? Ao vivo, mano É, não vou mostrar o número dele não Senão ele vai O nego vai ficar ligando pra ele depois, né, mano Riva Retifica Aí, rapaziada Estamos ligando aqui pro Riva Ó Olha lá Riva Retifica Mostrar a atender, né, mano Vamos ver, rapaziada Tá chamando aqui Ô, Riva Beleza ou não? Ó, você tá Você tá ao vivo aqui Ó, grava aqui Olha lá Ô, é o seguinte Nós foi dar o primeiro rolê na moto aqui E o bicho zoou o câmbio, você acredita? Então, nós foi dar uma puxada aqui agora O bagulho travou Tá fazendo Não tá mais engatando as marchas E... Não tá engatando Tá fazendo barulho no câmbio Não tá desengatando Não tá entrando mais neutro Nossa, nós é cupim de ferro mesmo Primeiro rolê da moto, mano Tá gravando aqui Primeiro rolê da moto Vamos ligar pro Riva Vamos ver se ele vai atender Você acredita, bicho? Ah, pai, que azar, velho O que você aconselha a nós fazer agora? Que azar, velho Que azar, velho Ah, eu não sei O que a coisa a não fazer é abrir o botão Eu não queria fazer isso Ô, sem maldade, ele deu uma tirada no seu agora Eu não queria fazer isso, Riva O negócio é abrir, homem Não mexa comigo Me fale, homem Me fale Me fale É o seguinte É câmbio de twist Essa moto aqui Você acredita, nós pegou agora Foi dar uma puxada A moto saiu Limpou Não é que ela limpou Começou a fazer um barulho no câmbio Como que é o barulho? Limpou Foi Tem que até afogar a moto Até desligou, homem Aí nós ligamos o motor Mas nós já percebemos que é algum umbel no câmbio aqui dela Rolamento Ah, não acredito não Nem eu tô acreditando Não, coloca a marcha na outra Tá entrando marcha, Cauê? Ela entra marcha, só que não entra neutra, né? Não, o câmbio tá, tipo, parece que tá encavalando Parece que tá encavalando, sabe? O câmbio parece que tá encavalando em grandeza na outra Não sei se acabou com a trava, quebrou o rolamento, sei lá Pode ser, homem Pode abrir esse motor inteiro Segundo a firma, vai abrir ele, então Você acredita, homem? Que caramba Ó, quebrou na mão do Cauê, viu? Graças a Deus Quebrou na mão do Cauê Ó, peguei ele no colo, filho Certeza que é praga, alguém é olho gordo, mano Ih, mano, essa moto ficou zero Certeza, mano, é Pelo menos não quebrou o motor, mas deu o Gumbel no câmbio, mas beleza, então Não vai ver que não resolve segunda-feira Cadê a placa, homem? É zero, caindo Eu tô gravando Moto sem placa, filho Tava gravando, primeiro rolê da moto, né? Foi dar uma puxada aqui, tá dando uma limpadona e de repente encavalou o câmbio Que azar, né? É praga mesmo, né, mano? Você acha, ninguém é praga ou não é? É nada, ó É nada, ó Acontece, mano Ô, Riva, beleza, então Nós vamos finalizar o vídeo aqui E depois segunda-feira eu te ligo É, eu vou abrir a tampa da embreagem Que a gente vai abrir no... Ó, primeiro pra ver aqui Ver o que vai acontecer Beleza, então, Riva Fechou Falou, até mais Nem o Riva acreditou, rapaziada Quebrou, mano, o câmbio, mano Deu um BO, mas Segunda-feira ainda não tem que abrir, ó Mais uma missão pra fazer Eu acho que ele ia querer guardar a moto Que ele tinha pronto Achei que já ia dar um rolejo, aí ia ficar boa A saga Crepúsculo Rapaziada, beleza Saga Autogiro Até o próximo vídeo